Bom pessoal, então aqui vamos nós para o comentário da nossa primeira questão do Enem que trabalhamos com a nossa turma de preparação do SEJA, professor Luiz Bezerra. É uma questão aí do Enem 2015, ou seja, é uma questão aí de um Enem recente, do último Enem. Então vamos à questão. O que é que diz aqui essa questão? Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. Esse hábito deve ser evitado porque a doença associada a esse hábito é? Então a pergunta da questão é, que doença está relacionada a esse hábito? Que hábito é esse? O consumo excessivo de sódio, 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 que é o sódio, meu Deus, é sal. Lembrem-se do cloreto de sódio, lembrem-se do sal. Então a questão, o problema, informa que os jovens brasileiros estão com um problema que é ingerir, consumir em excesso sal na sua dieta e que isso está relacionado com alguma dessas doenças aqui. E é isso que nós precisamos entender. Ok? Então vamos aí fazer uma breve revisão. Vamos buscar pistas aí para saber, baseado no que a gente estudou, qual seria então a resposta. Será que essa doença relacionada ao consumo de sódio é a obesidade? É a osteoporose? É a diabetes tipo 2? É a hipertensão arterial? Ou é a hipercolesterolemia? Bora ver. Aqui pessoal, inicialmente vamos só relembrar a estrutura de uma célula animal, já que estamos falando de seres humanos, de jovens. Espero que todos sejam, assim como eu, da espécie Homo sapiens. Então, na condição de animais, nossa célula tem essa estrutura aqui para relembrar. Estão vendo aqui, ó, membrana plasmática, né? Estão vendo aqui ela revestida por uma membrana, membrana plasmática, o núcleo e as várias organelas aqui no citoplasma. Eu quero que atentem, vamos lembrar para entender a resposta, pistas que nos levaram a resposta sobre a membrana plasmática, ok? Aqui é um detalhe pessoal da membrana plasmática, né? Dupla camada de fosfolipídios, olha aqui uma camada, duas camadas de fosfolipídios, entremeadas por moléculas de proteínas, as quais podem estar associadas a outras moléculas orgânicas. Mas enfim, dupla camada de fosfolipídios, entremeadas por proteínas. Através da membrana, pessoal, acontece algo importantíssimo para a célula que nós chamamos de transporte. Transportar é algo sair de um canto e ir para o outro. Então, olhem para essa bolinha aqui. Vamos dizer que essa bolinha pode ser uma molécula, pode ser uma substância, enfim. Pode ser alguma coisa que esteja no interior da célula. E se essa molécula for transportada, veja o que acontece. Ela sai de um lugar e vai para o outro, transporte. Mas perceba que para o transporte ter acontecido, ela passou pela membrana plasmática. De outra forma, uma molécula que possa estar fora da célula, para poder entrar na célula, ela também vai ter que passar, vejam aí, pela membrana plasmática. Então, lembrem-se que a membrana plasmática está relacionada a um processo, ao processo de transporte de substâncias, de moléculas na célula. Pelo menos, do que está fora e vai para dentro, do que está dentro e vai para fora. Lembrando-se disso, é importante, porque nós vamos ter que remontar a um dos processos de transporte através da célula, que é a osmose. E aí, a osmose é um transporte. Algo vai sair de fora para dentro, ou de dentro para fora da célula. Só que na osmose, o que vai se deslocar através da membrana, pessoal, é a água. Aqui nesse esquema, nessa animação, a água é representada pelas bolinhas azuis. A água é um solvente, tanto é que é conhecido como um solvente quase universal. E o que está com essa cor aqui, que eu vou chamar de roxo, eu acho que é roxo, vai ser o soluto, o sal, por exemplo, o sódio. A água é solvente e o soluto, por exemplo, o sal. Então, vamos entender que azul é água e de roxo aqui o sal. Aqui nós temos um recipiente, e esse recipiente vai representar a célula. Vamos entender aqui que existe uma membrana semipermeável. Como a membrana plasmática pode ser, uma membrana semipermeável. E toda vida que a membrana for semipermeável, só o que vai passar através dela é a água. Entendeu? A membrana semipermeável só atravessa, só pode ser atravessada pela água. Então, vamos entender a osmose aqui, relembrar a osmose, o que é que está acontecendo. Perceba que eu tenho sal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E vamos entender, pessoal, que o lado direito seja o interior da célula e o lado esquerdo seja o exterior. Perceba que, através da membrana semipermeável, está passando apenas o quê? Olha aí, vai começar, hein? Está passando apenas o quê? Vai passar pela membrana? Água. Passou apenas a água. O soluto não passa. Então, o que é a osmose, relembrando? A osmose é um transporte através da membrana, onde a água vai sair de onde tem menos soluto. Perceba que aqui tem menos sal, para onde tem mais soluto, para onde tem mais sal. Então, sempre na região onde eu tiver uma concentração maior de soluto, tiver uma concentração maior de sais, a água é para lá que a água vai. Por isso que a água, no caso aqui, quantidade de água igual, a água sai de onde tem menos soluto, vai para onde tem mais. Esse lado aqui acaba ganhando mais água. Isso é a osmose. Então, veja bem. Vamos imaginar agora o que pode acontecer no nosso sistema cardiovascular, considerando aqui uma artéria. Perceba que aqui eu tenho uma artéria, tenho um vaso sanguíneo. O que eu representar por isso daqui é o sal, então vai ser o soluto. E o que eu representar por essas moléculas aqui, como de cara dá para perceber, H2O é a água. Obviamente, dentro do vaso sanguíneo tem água, tanto dentro quanto fora, nos tecidos em volta da artéria. Mas aí eu sou esse jovem que a questão está falando, e eu como todo dia, ingiro uma grande quantidade, consumo muito sal. Eu sou o tipo do cara que eu como o velho xilito, ainda boto um pouquinho de sal dentro. O que eu gosto é de sal. Se eu ingerir muito sal, pessoal, então veja o que é que vai acontecer. No processo de digestão, tudo que for digerido vai cair na corrente sanguínea. Se eu me alimento de muito sal, o que é que acontece? Vai chegando sal na minha corrente sanguínea, no meu sangue, vai aumentando a concentração de sal. E aí vamos lembrar da osmose que acabamos de ver anteriormente. Se eu tenho uma concentração de sal que aumentou dentro do vaso, dentro da artéria, perceba que pelo desenho aqui tem mais sal do que fora, não tem? Tem aqui dentro, tem mais sal. Pelo processo de osmose, então, a água sai de onde tem menos sal e vai para onde tem mais. Então, olha o que é que vai acontecer. Se eu consumir muito sal, meu sangue vai aumentar a concentração de sal e a água vai sair de onde está menos concentrado em sal para onde está mais. Ou seja, perceba que a água está indo para dentro do vaso sanguíneo. A água está se agregando à água que já existe no sangue. Resultado, o volume de água dentro do vaso sanguíneo aumenta. E aumentando a quantidade de água dentro do vaso sanguíneo, pessoal, isso vai causar uma pressão, vai aumentar a pressão nas paredes das artérias. Aumentar pressão na parede das artérias. Quando a pressão na parede das artérias aumenta, isso é uma hipertensão. Então, acredito que já temos a resposta da questão. Ingerir e consumir muito sal faz com que entre mais água. Moléculas de água aumentem a sua concentração dentro dos vasos sanguíneos pelo processo que nós vimos que é o da osmose. Essa pressão arterial, então, aqui aumenta. E a pressão dentro da artéria aumentando é hipertensão. Por isso que a gente já pode dizer que temos a resposta. Por que não seriam as outras doenças relacionadas ao consumo excessivo de sódio? Porque, por exemplo, me lembrando aí da bioquímica celular, quando estudamos carboidratos, lipídios, Esses compostos orgânicos aqui na nossa dieta, eles sim, pessoal, terão a ver com outra doença que é a obesidade. Olha aqui que coisa maravilhosa aqui. Tem gente que adora. Tem gente que a única coisa que aparece nos olhos delas é esse tipo de alimento aqui, massa. E massa é algo riquíssimo em carboidratos. E o excesso de carboidratos no nosso organismo se converte em lipídios. Lembrando aí os carboidratos, aqui eu tenho muito conhecido que é a molécula de glicose. Lembrando aí também que carboidratos são açúcares, vamos entender assim como sinônimos. Então, se você ingere muito carboidrato, até porque eles são importantes. Carboidrato é importante para quê? Para isso. É através da ingestão dos carboidratos que o nosso corpo, as nossas células, quebrando as moléculas, como quebrando a molécula de glicose, consegue produzir energia. Porém, pessoal, se eu consumo isso em excesso, mais do que o meu corpo precisa para produzir energia, isso vai ficar armazenado. E vai se armazenando e pode, inclusive, se converter em outro grupo de composto orgânico, que são os lipídios, óleos e gorduras. E o acúmulo disso de óleos e gorduras, por exemplo, vai aumentando mais ainda o meu tecido adiposo. Por exemplo, estão vendo aqui embaixo, camada inferior aqui da pele, abaixo da pele. Quanto mais gordura e mais lipídios eu vou ingerindo, isso vai aumentando aqui a concentração. E isso sim poderá ocasionar um problema, que é a obesidade. Olha aqui, esse rapazinho aqui já está caminhando, está alcançando esse objetivo. Rumo à obesidade. Hashtag obesidade. É isso aí. Comam muito carboidrato, muito lipídio. Então, por exemplo, obesidade não tem a ver com consumo excessivo de sal, de sódio, mais de que carboidratos e lipídios. Então, não seria uma das alternativas. Outra alternativa, fala em diabetes tipo 2, também não tem a ver com diabetes tipo 2. Por quê? A diabetes tipo 2, para a gente fazer uma breve revisão, ela tem a ver com um assunto relacionado com a fisiologia humana, quando eu estudo o sistema endócrino, o sistema formado pelas glândulas que produzem os nossos hormônios. E aí tem uma glândulazinha aqui importante, ou abaixo do estômago, coladinha ao duodeno no intestino delgado, que é o pâncreas. O pâncreas, pessoal, que tem essa aparência aqui, um detalhe, coladinha ao intestino delgado, no início aqui o duodeno. Aqui teríamos o estômago. O pâncreas, dentre uma das várias funções que ele possui, ele possui uma função hormonal, porque ele produz dois hormônios, ele produz a insulina e o glucagon. E qual a importância da insulina? A insulina, pessoal, ela vai regular a quantidade de glicose no sangue. A insulina vai regular a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, por exemplo, sempre que ingerimos uma alimentação rica em carboidratos, e esses carboidratos digeridos, por exemplo, vão para o nosso sangue na forma de glicose, a glicose, ela sobe no nosso sangue. E se a glicose subir demais do nosso sangue, o pâncreas entra em ação. E aí ele produz o quê? Quando a glicose estiver em grande concentração, muito concentrada no nosso sangue, o pâncreas produz e libera a insulina. Esse hormônio vai para o sangue, e esse hormônio vai fazer com que a quantidade de glicose no sangue diminua. E a glicose no sangue, na presença da insulina, diminui, porque a insulina, quando ela se liga à célula, a célula fica receptiva para a glicose. Então, a glicose, ela sai do sangue, vai para dentro das células, e lá dentro das células vai ser quebrada para liberar energia. Resultado, a glicose no sangue diminui. Pâncreas tem a ver com produção de insulina. Insulina tem a ver com o controle da glicose no sangue. Caiu a insulina no sangue, caiu a glicose no sangue. O pâncreas também produz um outro hormônio, que vai ter a ver com a quantidade de concentração também de glicose no sangue. Por exemplo, depois de muito tempo sem nos alimentarmos, a glicose está em uma concentração baixa no sangue. Então, já está na hora de liberar a glicose, para que elas possam ir para a célula, e possam liberar na célula energia. Então, a interação é um outro hormônio no pâncreas, que é o glucagon. E aí, o glucagon, quando entra na corrente sanguínea, vindo do pâncreas, ele faz com que a taxa de glicose no sangue suba. Então, veja bem, por que eu estou falando aqui de glucagon, insulina e pâncreas? Porque no item, traz uma doença que estão querendo relacionar com o consumo de sódio, que é a diabetes tipo 2. Não tem a ver com o consumo de sódio. Diabetes tipo 1 e tipo 2, na verdade, pessoal, elas vão ter a ver com a produção desse hormônio aqui, insulina, que é, por sua vez, produzido no pâncreas. Na diabetes tipo 2, ou a pessoa, ou o pâncreas da pessoa, produz pouca insulina. Se produz pouca insulina, então há a tendência da taxa de glicose permanecer elevada. Ou a pessoa até produz insulina normalmente, porém, as suas células, principalmente as células do fígado, células musculares, células do tecido adiposo, elas criam uma certa resistência à insulina. Elas não conseguem se ligar, reagir com a insulina. Então, essas células no diabetes tipo 2, elas acabam, não, digamos assim, se tornando permeáveis à glicose. E a glicose se concentra no sangue. Então, veja aí, diabetes tipo 2 tem a ver com o consumo excessivo de sódio? Não. Diabetes tipo 2 tem a ver com a produção de insulina, tem a ver com a resistência de algumas células à insulina e não com o consumo de sódio. Então, bora para frente, atrás de descartar mais um daqueles itens. Um daqueles itens fala de osteoporose, osteo, osso. Para a gente compreender isso, vamos se lembrar de alguns conceitos da bioquímica celular, como sais minerais, lá na histologia, relembrar um pouco do tecido ósseo, na fisiologia humana, no sistema endócrino. Estão vendo aqui, é um esqueletinho, né? Nosso futuro lá no cemitério. Tecido ósseo. O osso, pessoal, é um tecido. Aqui é um osso cortado, para a gente poder perceber mais ou menos a sua anatomia. Ele possui uma parte externa aqui mais compactada, a matriz óssea. E uma parte externa com aparência esponjosa. Certo? Esse é o osso na vida real. O osso, como eu falei, é um tecido. Ele é um tecido que é formado por células. Uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula, outra célula. Essa célula assume várias faces. Ela passa por várias etapas na sua vida. E na primeira etapa, essa célula pessoal, quando ela está em plena atividade, ela vai produzindo e depositando a matriz óssea. Essa aqui foi produzindo e foi depositando a matriz óssea ao seu redor. Essa aqui também vai produzindo e depositando a matriz óssea ao redor. E assim, perceba que o tecido ósseo vai se formando. O tecido ósseo vai se formando. O que nós conhecemos como osso. Formado por células. Está certo? Ele é um tecido. Aqui só um detalhe. Da célula, um osteócito. Que já seria uma das etapas da vida de uma célula óssea. Porque ela passa por algumas etapas. Essa célula, por exemplo, só para relembrar aqui rapidamente. Quando essa célula está na condição de osteoblasto. É aquilo que eu falei. Ela está produzindo ao redor dela, constantemente, a matriz óssea. Produzindo, fabricando osso. Quando ela chega a um ponto que ela não produz mais a matriz óssea. Ela fica lá a repousar. Ela repousa presa ali no meio de tanto osso. E ela se converte no osteócito. E no osso, no tecido ósseo, podemos ter outras células que são os osteoclastos. Que o osteoclastos trabalha no oposto do osteoblasto. Enquanto esse produz a matriz óssea, esse aqui destrói a matriz óssea. Ele consome, ele absorve. Até porque, por exemplo, se o tecido ósseo foi lesionado, foi quebrado, está danificado. A gente precisa dar uma limpeza nessa região. Então, os osteoblastos vão lá. Fazem a limpeza, removendo a matriz óssea. Sem utilidade, depois os osteoblastos vão e produzem um novo osso. Está ok? Então, será que isso aqui tem a ver com o consumo excessivo de sódio? Perceba, osteoporose tem várias causas. Mas, é claro, uma delas pode ser ocasionada pela dificuldade da absorção de um elemento químico. Como estão vendo aqui, o cálcio. Cálcio, não sódio. Cálcio. Porém, o cálcio, para ser absorvido no nosso organismo, porque ele procede, por exemplo, na nossa dieta, na nossa alimentação, os alimentos que ingerimos, o cálcio vai lá para o nosso intestino. Só que, para ele passar para a corrente sanguínea, ele ser absorvido no sistema digestório, é preciso a ação de uma vitamina, que é a vitamina o quê? D. Sim, aquela velha vitamina que nós conseguimos produzir. Tomando um solzinho, 15 minutos de sol por dia é suficiente nos braços, nas pernas. Enfim, não precisa a gente ficar exposto o dia todo no sol, não. É 15 minutos, é claro. Jamais entre as 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde. Mas, enfim, osteoporose é um problema que a gente vai ver que tem a ver com isso aqui. Aqui, problemas na ingestão, ou até em giro a quantidade adequada de cálcio, mas o meu organismo não absorve, ele não vai para o sangue, não chegando no sangue, não vai para os ossos. Até porque o cálcio, o nosso corpo utiliza para fabricar o fosfato de cálcio, que é o que vai lá para os ossos, dá a resistência, aquela resistência, a dureza dos nossos ossos. Está ok? Por conta do cálcio. Na ausência desse cálcio, pessoal, os nossos ossos, certamente, se falta cálcio, falta o fosfato de cálcio e os ossos vão se enfraquecendo. Então, perceba que osteoporose não tem a ver, já de cara, com o consumo excessivo de sódio, não. O problema está relacionado aqui em cálcio, vitamina o quê? D. E há um outro probleminha, por exemplo, que tem a ver com o funcionamento das glândulas paratireoides, que ficam atrás da tireoide, quatro glândulasinhas, mais ou menos, do tamanho de um grão de arroz, atrás dessa outra glândula, que é a tireoide. Por quê? As paratireoides, aqui o detalhe delas, mostrando as quatro paratireoides, essas glândulas, pessoal, produzem um hormônio que é o paratormônio. Paratormônio, hormônio da paratireoide. Esse hormônio, pessoal, ele vai regular, por exemplo, a quantidade de cálcio no nosso sangue. Vamos supor que o cálcio, por algum motivo, diminua no sangue. O cálcio é importante, inclusive, para uma atividade importantíssima e vital, que é a contração muscular. O coração, por exemplo, precisa se contrair e relaxar constantemente para bombear o sangue. Precisa de uma quantidade certa de cálcio no sangue. Então, quem regula isso é o paratormônio que vem da paratireoide. Agora, por alguma disfunção nessa glândula, pode acontecer que essa glândula produza muito paratormônio. Se ela produzir muito paratormônio, o paratormônio vai lá nos ossos e diz assim, Bora aí, meu amigo, osso, libera cálcio. Libera cálcio para o cálcio e para o sangue. E é por isso que quando a paratireoide produz muito paratormônio, nós vamos ter menos cálcio no sangue. Porque o cálcio está saindo dos ossos e vai para o sangue. Mais paratormônio, menos cálcio nos ossos. Porque com o paratormônio em excesso, os ossos liberam mais cálcio para o sangue. Então, nos ossos, o cálcio diminui e o osso pode, com isso, enfraquecer. Perceba que até agora a osteoporose tem alguma coisa a ver com sódio. Acho que não. E aqui só para comparar um osso com osteoporose e outro osso normal. Olha aqui, pessoal, o diâmetro aqui, digamos, a densidade da matriz óssea aqui. Percebam aí, vamos prestar atenção aí, a densidade da matriz óssea de um osso normal. E agora vamos ver a densidade da matriz óssea de um osso com osteoporose. Diminui ou não diminui? Se diminui, pessoal, isso favorece as conhecidas fraturas. Isso é osteoporose. IPC e osteoporose não tem a ver com consumo de sódio, tem a ver com vitamina D, tem a ver com cálcio, tem a ver com funcionamento hormonal, como, por exemplo, hormônios da glândula para tireoide. E, por último, não poderá ser a resposta hipercolesterolemia, que isso pode ser uma disfunção de ordem genética. Eu tenho variedades da hipercolesterolemia, não vou me alongar aqui, mas é um acúmulo excessivo de colesterol nos vasos sanguíneos. Olha, isso aqui é um vaso sanguíneo. Olha aqui as glóbulos vermelhos, as hemácias. Nesse problema, pessoal, camadas de gordura se depositam nos vasos. Isso vai dificultar o quê? Circulação sanguínea. Isso vai diminuir a elasticidade, flexibilidade da parede dos vasos sanguíneos. E isso vai causar problemas cardiovasculares. Então, perceba, o problema aqui é por excesso de colesterol, excesso de uma ingestão rica, por exemplo, em lipídios. Não está relacionado com o consumo de sódio. E aqui, só para lembrar melhor, por exemplo, pessoas que têm problemas de hipercolesterolemia, pode até ter problemas no sistema cardiovascular, mas do tipo obstrução dos vasos sanguíneos, o sangue não passando, isso poderá causar uma isquemia, dores musculares. E obstruindo demais, o sangue deixa de nutrir as células cardíacas, elas podem morrer ocasionando um infarto, por exemplo. Essa obstrução pode acontecer também em vasos do cérebro, ou de todo o nosso encéfalo. Podem obstruir a ponto de dificultar, produzindo uma isquemia e dores. E podem obstruir de uma forma que o sangue não circula mais e células neuronais poderão morrer, que seria um infarto cerebral. Ou pode estar relacionado até com os conhecidos aneurismas, já que essa camada de gordura vai lesionando a parede das artérias, elas podem ir ficando mais sensíveis. E com a pressão arterial, elas podem se dilatar em algum ponto, originando os aneurismas. E esses podem até culminar com um derrame cerebral, por exemplo. Então, pessoal, qual é o problema desses aqui que está relacionado ao consumo excessivo de sódio? É a obesidade? Vimos que não. Ela tem a ver com o consumo excessivo de carboidratos e lipídios. É osteoporose? Não. Ela está relacionada, pelo menos para o nosso conhecimento, que vamos fazer uma prova de Enem, com problemas na glândula paratireoides, na produção excessiva do paratormônio, ou na ingestão deficitária de cálcio, ou em problemas de absorção do cálcio, e que isso pode estar relacionado à presença, à produção do nosso organismo da vitamina D. Seria diabetes tipo 2? Não. Diabetes tipo 2 pode ter a ver com problemas no pâncreas, na produção da insulina, ou da resistência celular à insulina. Será que seria hipercolesterolemia? Não. Porque hipercolesterolemia, como o próprio nome diz, é algo relacionado a um hiper, a um elevado consumo ou produção e acúmulo de colesterol, de gordura nos vasos sanguíneos. Então, o que é que está piscando para nós aí como resposta é hipertensão arterial. Muito sódio no sangue, o sódio se acumula no sangue, por osmose entra mais água nas artérias, por exemplo, a pressão aumentando o volume de água, a pressão aumenta, pressão aumentada é hipertensão arterial. Beleza, pessoal? Audio channel. Audio channel. Audio channel. Tchau, tchau.